Eeeeeee Esher Eee Crew Eoo Eee 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 Ey Esher Eee Joguee adores e Oh Eu e o Eliud ela fudendo Vai tirando as caras Quanto pio, pio, duas toques Duas putas, duas toques Uma mama, outra foie Tô fumando, eu não foie Que eu não ligo, sei o que eu sou Quis é que pôno, eu não sou Yeah, uh, damn Só quero mais dinheiro, bitch Lota essa merda de festa No meu show, hoje eu brimoche, bitch Yeah, tô mantindo na testa Meus alvos, tô com bem de trem Tua vibe tá caindo o vlog De fato, tô ficando rich Cesar, at all Joguei no meu pé Começava dia, eu tava saindo do pé Duas putas, duas toques Pobreidade de berê Tiro nesse mano, tenho duas putas Só no meu pé Eu e o Newt, ela fudendo vadias, cara Quanto pio, duas toques Duas putas, duas toques Uma mama, outra foie Tô fumando, eu não foie Que eu não ligo, sei o que eu sou Quis é que pôno, eu sou Yeah, eu gasto dez caras no roadie Fude com ela e depois ele sobe Ela me quer porque eu tô nessa roadie Remédio no meu copo, fica doce Ela me quer e eu nem tô no meu auge Peste na cara, na capa da vó Quanto pio, duas toques Duas putas, duas toques Uma mama, outra foie Tô fumando, eu não foie Quanto pio, duas toques Duas putas, duas toques Uma mama, outra foie Tô fumando, eu não foie Tchau 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 Tchau